Fala galera, Bruninho, sou a Sete de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar mais um pouquinho com vocês a respeito do COD Ghosts Hoje especificamente a respeito de Killstreaks Vou deixar novamente de fundo imagens de Black Ops 2, ainda não tive autorização para postar imagens de COD Ghosts para vocês Mas também não vai fazer tanta diferença, a essa altura você já viu diversas imagens, já vai saber exatamente de tudo que eu estou falando Por já ter visto e revisto o trailer Eu queria destacar alguns dos Killstreaks que eu vi A gente sabe que assim como no MW3 a gente vai estar utilizando o sistema de Strike Packages Que seriam 3 pacotes de recompensa diferentes Um seria o especialista que você ergueria perks a cada número de kills Se não me engano a cada 2 kills como funcionavam no MW3 A cada 2 kills você erguia um perk, quando fazia 8 kills você tinha todos Eu não sei se vai estar funcionando da mesma maneira Porque ainda estava bloqueado, então o pessoal não teve acesso para saber exatamente como funciona o Specialist Tem o Support Strike Package que eles disseram que vai estar com o Killstreak bem menos letal do que tinham no MW3 Mas também não deixaram muitos detalhes E o Assault Strike Package a gente já viu alguns funcionando Entre eles a gente viu o principal que está sendo falado agora é o Nuke Hoje o Team Martin postou um vídeo explicando mais ou menos como funciona o Nuke E ele vai funcionar em apenas poucos mapas, dos mapas que eles têm liberado para jogar Foi em apenas um mapa, se não me engano se chama Strike Zone E você consegue esse Nuke através de uma maletinha Quando você mata um oponente você pega uma maletinha que seria um Challenge para você fazer nos próximos kills E aí seria fazer 2 kills enquanto você está agachado, 2 kills enquanto está deitado, 1 kill pelas costas, Headshot, etc E aí você ganha um Care Package se você completar esse Challenge Esse Care Package te dá algumas recompensas, entre elas o Nuke O que esse Nuke faz é matar todos os oponentes e também destruir o cenário à tua volta Todo o ambiente vai ser modificado por conta da destruição desse Nuke Vai com isso interferir inclusive em alguns caminhos Ele não vai encerrar a partida, mas vai ser a destruição total do cenário e vai matar todos os oponentes Esse Nuke que foi mostrado hoje no vídeo do Team Martin Tem um ícone que é tipo o símbolo de uma morte, uma caveirinha com uma foice E não é aquele símbolo do Moab que a gente viu no trailer Então eu acredito que tenha também o Moab Não sei se já foi confirmado, se eu estou falando alguma besteira Mas eu acredito que além do Nuke tenha o Moab E aí de repente com algum número de kills, não sei se com 25, com 30 ou se de repente até com mais Um outro kill streak que a gente teve confirmado foi o Maniac Que é um kill streak de 9 kills Que a gente vai ficar com uma roupa do Juggernaut e com uma faca na mão Só que a gente vai ficar super ágil, super rápido e vai sair esfaqueando, correndo atrás das pessoas com muita velocidade para esfaquear E ele aparentemente vai morrer um pouco lento, vai de repente demorar um clipe inteiro de uma arma para você matar Pode ser que com algum explosivo facilite, mas em princípio a gente vai ter uma certa dificuldade de enfrentar Esse Juggernaut vai ser um bom kill streak E a gente vai recuperar a vida também É um pouco lento, mas se você ficar longe da linha de tiro aí você consegue regenerar a vida E isso deixa você quase imparável, quase imortal para poder combater seus inimigos aí Outros kill streaks que chamaram um pouco menos de atenção Entre eles, um foi uma bazuca que ela divide um tiro, você lança um míssel e ele explita em dois E serão mísseis teleguiados, ele aparece em uma cena lá deles derrubando um ônibus Também interferindo no cenário Outro kill streak que está voltando um pouco diferente é o UAV Se não me engano ele chama Setcon Eu vou fazer um vídeo dedicado totalmente a esse kill streak Assim que eu entender ele um pouquinho melhor, eu estou pesquisando um pouquinho ele Só que em princípio ele funciona de algumas maneiras, vamos dizer assim Se você tiver um UAV, na verdade um Setcon Que agora você planta em alguma parte do cenário, ele não é mais um kill streak aéreo Então se você colocar um kill streak ali, um setcon Ele vai mapear uma certa região Acredito que fazendo um scan com a mesma velocidade do kill streak do UAV antigo E mostrando apenas uma área do mapa ali Se você tiver dois e duas pessoas plantarem o setcon ao mesmo tempo Você tem a visão geral dos mapas E se tiver três, se não me engano, vai funcionar como um Advanced UAV Que mostra a setinha e o posicionamento de onde está o seu oponente no minimapa Então ele tem três tipos de funcionamento Por isso eu quero discutir ele um pouco mais pra frente Assim que eu entender como ele funciona melhor Mas eu achei interessante Acho que vai ficar um pouquinho mais difícil de destruir E aí rola até uma certa contradição dos dois últimos jogos Porque o Black Ops tornou mais fácil você enxergar o aviãozinho do UAV no céu Pra poder destruir E aqui no Ghost, na verdade, ia falar MW4 E no COD Ghost, você vai ver uma certa dificuldade Mas também eu acredito que ele vai ser um pouco nerfado o UAV Por conta de você usar apenas um E ele mapear uma pequena região ali ao seu redor Funcionar mais ou menos como um motion sensor Então é um kill streak que eu quero discutir mais pra frente Mas o que a gente entendeu foi isso Teve a volta do Dragonfire Que não vai estar atirando mais como uma metralhadora A princípio vai lançar umas granadas Como um grenade launcher Tá bem mais útil do que era no Black Ops 2 Do que é, na verdade, no Black Ops 2 Ele tá em terceira pessoa Então o sistema de mira é um pouquinho diferente Mas tá bem interessante Teve outro que se destacou bastante pra mim também Que foi um helicóptero que você fica com uma sniper Eu não sei o nome desse kill streak Mas a princípio você tá em cima de uma chopper E em vez de uma metralhadora Como em todos os outros jogos Você fica com uma sniper Você tem uma boa precisão Ele vibra pouco Você tem um alcance legal do mapa Você consegue aproximar bem o seu oponente Então acho que vai ser um kill streak bem útil Pra galera que curte jogar de sniper Vai ser aí obrigatório Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nenhum Ah, por último O que mais se destacou Agora que eu vi que eu fiquei esquecendo Foi o Dog Eu esqueci o nome Se não me engano é Rayleigh Que vai chamar o Dog E vai ser um cachorro só A gente tava com medo Cachorros teleguiados Sei lá Controláveis E a gente tava com medo Seria um pouco OP Em princípio vai ser um kill streak De 5 pontos E não vai ser tão poderoso Quanto a gente imaginava Mas vai ser bastante útil O que ele vai fazer É andar ao seu redor Ali vai ser meio que um Escorte pra você Vai fazer a sua segurança Ele vai atacar inimigos Que se aproximarem de você E além disso Ele vai rojnar um pouquinho Fazer alguns ruídos Se mostrar incomodado Quando tiver algum inimigo próximo Então ele vai mostrar Que tá incomodado Com a presença De outros oponentes O que facilita pra você Matar sim Um inimigo desprevenido E claro Quando você morrer Ele vai correr atrás De seu oponente E vai tentar fazer a vingança Pra você Então vai ser um kill streak Bem útil Eu não sei o quão fácil Vai ser de matar Esse Dog Ou não Se as pessoas vão Eliminar ele muito fácil De repente não fazer Nem o primeiro kill Mas em princípio Tá parecendo bem interessante Bom De kill streak O que ressaltou mais Pra mim Foi isso mesmo Galera Tendo novidades Eu trago pra vocês Como eu já falei Fiquem de olho aí No canal dos gringos O Team Marte hoje Mostrou já diversos detalhes Como esses alguns Kill streaks Que eu já mostrei aqui Pra vocês hoje Então fique ligado No canal dessa galera Que eles vão estar mostrando Eu decorrer dessa semana ainda Diversos outros detalhes Aí pra gente Bom é isso galera Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Se inscrever no canal E aí E aí